Bom dia meus amigos, como é que vocês aí? Onde vocês estão? Estamos aqui em Tatuí, um bairro bacana aqui, ó Aqui fica próximo do grupo de bombeiros, aqui da UPA Vou mostrar um pouco para vocês do local Casamento, né? É isso aí pessoal, antes de mais nada deixa aquele like para fortalecer o nosso canal Uma coisa gratuita que vai nos ajudar muito, a gente agradece de coração E aí, incentiva de fazer mais vídeos aí Tá bom? É, em Tatuí é uma cidade bonita, viu? Claro que como em qualquer cidade tem seus pontos críticos, né? Mas aqui é um lugar bonito Os casarão aqui, né? É um bairro bem bonito aqui É Vamos dar um abraço para todos os inscritos Vamos pegar Hot Wheels Você que está comentando nos vídeos Vamos pegar Hot Wheels O João Cabral O João Cabral O João Cabral O Anditinha O Anditinha O Givanildo, lá do Rio de Janeiro Também está Óbito 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 Não é só Óbito Tá aqui a ITEC Sales Gomes Aqui já é 11 de Agosto Aqui é a mais famosa Aqui da Itatui É as lojas aqui da cidade Tem bastante comércio aqui Muito comércio Pra quem não sabe que Itatui é a capital da música Doces caseiros A cerâmica também O prédio legal não é colorido ali As placas É, é bem legal Acho que é um hotel aí É um hotel Aqui já vamos passar aqui Na Praça da Matriz Aqui no Poreto Aqui ó Aqui a Poreto Praça da Matriz Eu sinto Quero assim então Aqui é a Igreja da Matriz Católica Católica né Bonita igreja né Pra dar um abraço Pra todos os católicos do Brasil Os evangélicos Todas as religiões Que buscam a Deus Caminho e a salvação E a salvação é Jesus Aqui a cruzana que é 15 de novembro Aqui é o católico Então pessoal ali tem o Aliás a rua do Santa Cruz Tem esse Essa praça aqui Que é o local de lanches Aqui é muito bom Aqui ó Legal que vai Aqui ó E aí a praça Ali é a Praça da Santa Olha o tamanho das palmeiras Enorme né Muito alto É isso aí pessoal Finalizando o vídeo aqui Tá bom Até o próximo vídeo Desenvolvendo a todos Deixa aquele like lá Fortalecendo o nosso canal Agradeçam a todos Até o próximo Um abraço Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus